Mano, olha isso, velho Olha a lenda, o mito Isso aqui existe, velho Isso aqui existe, mano Caraca, galera Esse personagem Mano, deixa eu dar uma equipe ao aqui, velho Nos personagens dele Mano, já é o mais forte aqui, caraca Vou ter que dar uma upgrade aqui, ó Vou upar um level, mano, ó Meu amigo é o Fuse agora, galera Que isso, calma aí, ué, mano, não quer upar não Não quer upar com os lendáriosinho Não, não, vai upar, vai upar isso daqui, velho Vai pro level aqui, ó Cê é louco, mano Que isso, galera É absurdo, mano Absurdo, velho Olha, mano, level 118 já tá mais forte, mano Que o Edson, que isso, galera O bicho é o monstro, mano Deixa eu analisar, então, inclusive Aqui já, a força dele, galera Olha aqui, ó, que vai ser bem maneiro, mano Aqui, por exemplo, level 150, mano Ele shine e dá 4,6 bilhões, cara E o Impeach World aqui, ó, galera Ele é, mano, ele tem um bilhão a mais Será que o shine desse mundo é mais forte que ele? Caraca, mano O Ishigo Shine aqui, velho É mais forte que aqui O Curse King, né, cara O Curse King que eu falei, galera Porque eu falei tudo errado mesmo, velho Falei tudo errado Mas você já sabe aí quem que é, velho Beleza, o Sukuna, mano Então, o Braba aí, mano Está aqui, galera Eu acho que vai ser massa da gente testar O personagem mais forte do jogo, né, mano Só perde aí Budaz, baby Let's go Tô zoando, vai, galera Sério, mano Vamos testar ele aqui Cara, parece que ele Mano, mano Sei, mano Vamos ver a habilidade dele aqui Um tapa Dois Três Quatro, galera Cinco Seis Habilidade, vamos ver, ó Quero ver Ah, mas tá Ah, mas aí é bom, né, velho V, V, C, V Sem as habilidades aqui Sem os efeitos É bom, né, galera Vamos ver Beleza, ó Eita, deu 245 milhões Por tapa, cara Uau, mano Criou a expansão de domínio mesmo Meu amigo É muito, mano O 116 ali, cara Pior que não deu pra ver Como ele tem um cooldown rápido, galera Fica até meio difícil de ver se ele Hoje ele vai ser tão boa, né, mano Que tem um cooldown até aqui rapidinho, mano Mas, mano É muito 116, cara Não dá nem pra ver, tá ligado É absurdo, cara Será que na edição eu consigo ver, mano Será que eu consigo colocar Ah, cara Eu vou tentar usar todos os meus neurônios de contagem, tá ligado 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10 Cara, mais de um bilhão ali dá certeza, mano Mais de um bilhão na ult ali dá tranquilo, cara É forte, hein, mano É forte, cara Ele ulta rápido e ele volta rápido Uma coisa que eu percebi, cara Ó, ele vai voltar rapidinho, ó Já voltou Tá dando já soco, viu Ou seja, ele volta bem rapidão na ult, cara Isso é muito bom, mano É, eu acho que... Ele já é melhor, realmente Ele já é melhor, mano Ele U tá muito mais rápido, galera Ele U tá muito mais rápido E ele não enrola pra entrar na UD, entendeu? Esse que é o problema do personagem lá Que o Aizen, mano O Aizen, ele demora pra voltar da UD Deixa eu pegar aqui o Aizen, galera Só pra comparar aqui pra vocês Ó, aqui, só deixa Só vamos eliminar aqui Só vamos levar ele de base aqui, mano Marrico, ó Rapidão, velho E aí a gente já vê, galera Ó, habilidade aqui, mano Do nosso querido Aizen, velho Demora muito, galera Ele faz muita cena O Aizen, tá ligado? Esse personagem aqui deve ultar mais rápido Até que querido, hein, velho Deixa eu ver aqui, então, ó Vamos ver, ó, galera Já a comparação Ó, o Aizen, ele pior que ele vai ultar primeiro Pelo que parece, né, ó Rapaz, ele vai ultar primeiro Mas, ó O personagem já tá ultando ali, hein Olha isso, velho Que isso Ó, vamos ver Ih, rapaz Ficou o mesmo tempo, hein Ficou o mesmo tempo Mas, galera Pensa comigo Um personagem que ele deu mais um hit a mais Num soco, hein Aqui ele deu mais um hit a mais Num soco, ó Vocês perceberam? Porque o Aizen demora pra ultar, galera Ele perdeu um soco a mais, mano Mas na volta ele ganhou um soco Ai, mano Não sei As outras estão bem equilibradas Falando real, mano Meu amigo Mas, ó Deixa eu pegar aqui Vamos tentar aqui Cara Eu achei o suco O suco daqui é o brabo, né, velho Vamos ver, ó Aqui, pá Vou colocar bem aqui no meio Que a gente já consegue colocar os dois Bem ao mesmo tempo, velho Foi aqui Beleza, ó É, realmente Sukuna demora um pouquinho mais pra ultar Mas isso já pode ser uma vantagem, tá? Não quer dizer que o personagem Que demora aí, mano Pra ultar Mas, ó Enquanto o Aizen já tá aqui O personagem de direita, mano Já voltou padrão Já deu soquinho aqui, galera É óbvio aqui que o Aizen vai ultar 100 primeiro Mas uma coisa que a gente viu, velho É que realmente, mano Ele é muito bom A ult dele passa rapidinho Ele nem enrola pra ultar, tá ligado? A ult dele é melhor que o Aizen sim, mano Ele só perde só por causa ali De um tapa a mais Mas lembrando Não é sempre que o personagem Ulta rápido Quer dizer que, velho Que ele, tipo É muito absurdo E, mano Vadaleu aí o Luffy, cara O Luffy que emprestou aí a conta, mano Pra nós, velho Tamo junto aí, velho Que isso, velho E o Lelé Salvezão, mano Salvezão aí, velho E, mano Um salvo também aí pro Patito, mano Tamo junto aí, cara Tamo junto aí Bora, galera Vamos de Farms aqui E aí, mano O que vocês acharam aqui, galera Do Gojo Shine, hein, mano Achei muito massa Gojo Shine Ó, Sukuna Shine, cara E ele faz aqui Essa expansão de domínio aí Muito louco, cara O Rimuno também, mano Também aqui, mano Que me ajudou lá o Rimuna, né, velho Tamo junto aí, velho Então, mano Valeu aí a Geral aí, velho Pessoal aí que ajudou, mano O Polarzinho também, mano É nóis Salvezão aí, galera Mano Porque é difícil de achar esse personagem, hein, galera Esse é Pocos E, cara Ele tem muito boost, mano O cara não saiu O cara não deve ter saído ali, velho Da Time Trio, cara Não é possível, mano Literalmente, cara Não é possível, galera O cara não saiu do Time Trio Mas olha isso, galera Olha de longe, ó Que isso Muito massa, galera O expansão de domínio aqui, velho Que isso Não tem como não, galera O personagem é massa demais, velho Agora só falta pegar ele, né, velho Agora na minha conta original só, né Só falta Só, tipo Só, né, velho Daqui uns 300 anos A gente pega aqui, velho De boa Tá ligado? E, galera O secret dessa área O personagem secreto Ele fica aqui, ó Bem nessa direita Nesse morro aqui da direita, galera Ele fica atrás ali, ó Vocês já vão ver É rapidinho Chegou, mano Um personagem pequenininho, né, galera Aqui, ó Ele até spawnou, mano Que isso Vamos ver, ó Vou colocar só o O Sukuna, cara E olha aí, galera Ó, ó, ó Mano, tá no drip, cara Esse Sukuna Por que o Shiny é tão drip, né, mano? Os Shiny são muito drip, cara Olha isso, velho Que isso, mano Mano, os Shiny são muito drip, galera Não tem como, não Como é que pode, velho O Shiny ser tão drip assim, velho O Secret nem é drip, cara O Secret é cringe, cara Mas, mano Mas, realmente, galera Muito broken mesmo, mano Muito broken mesmo Esse Sukuna, cara Absurdo, galera Absurdo mesmo, mano Isso, mano Se você não deixou aquele likezão Deixa aquele like, galera Se vocês querem o Sukuna normal, mano Eu acho que vai ser um Jutsu de expansão aqui Diferente Não sei O Jutsu de expansão É bom, né? Uma expansão de domínio Diferente aí, velho O Sukuna normal É mais fácil de achar, né? Bem mais fácil Na real, velho Ainda bem, né, mano? Tamo junto aí, velho Que isso, galera Absurdo aqui, mano Que isso, mano? É um sonho, né, mano? É um sonho aqui É a meta, cara É a meta de vídeo até A meta de vida até 2040, cara Acabou, velho Rapaz, mano Mas esse Sukuna aqui Brokenzera demais, galera Brokenzera demais, cara Nem o Aizen se compara Mano O Aizen aqui Shine, olha isso, velho O bicho dá 300 milhões a mais de dano É, Shine eu acho que nem tanto, né? Mas vamos ver ele normalzera É normalzera também nem tanto, na real Cara Shine é absurdo, né? Porque, mano Qual que é a chance de tu pegar, por exemplo Um Aizen aqui Shine Então é absurdo, cara É absurdo mesmo Ele é bem mais forte aqui que o Ishigo E, mano Que sorte, hein, velho Boa aí, Love, mano Que sorte, né, galera? Meu amigo Que sorte mesmo Que nem eu tenho essa sorte aí, velho Nem com as minhas 500 500 Sacred, cara Tenho essa sorte absurda Que ele tem, velho Mas é isso Eu espero que você tenha gostado, galera É nóis Tamo junto Valeu, falou E fui Fiquei 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 Fiquei